Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Najmildi para mais um vídeo de Castlevania Symphony of the Night na versão de Sega Saturn, pessoal. E vamos lá explorar mais coisas neste castelo maravilhoso. Já estamos aqui no castelo investido, né? No vídeo passado nós enfrentamos o Urox, nós enfrentamos a Maria, nós enfrentamos o Richter. Na verdade é que no vídeo passado, rapaz, a hostilidade ela aconteceu, viu? A hostilidade foi só o que teve no vídeo passado. Então para quem quer ver aí batalhas épicas, deixar aí o cardzinho aí para vocês. Lembrando que se você está aqui, muito obrigado aí pela sua visualização. Espero poder contar com o seu like e comentário. Estou muito satisfeito em poder trazer essa série aqui para vocês. E é isso aí, amigo. Aqui tem a espada do amanhecer. Parte 2. Aquele chutaço. Vai ter o caveiroso, né? Eu já vou trocar aqui de arma. Para o nosso casado. Olha o cabelo, está bonito hoje, rapaz. Está lavadinho. Está bonitinho. No vídeo passado nós também pegamos um poder que é... Um relíquia que é... Como é que eu posso dizer? Exclusiva dessa versão, né? Que é a relíquia de correr. Você aperta duas vezes para frente. Qual o card saindo disparada. Assim, não é algo que vai melhorar demais a movimentação, mas... É sem dúvidas uma adição aí. Mais uma adição para esta versão. Vamos ver se eu estou completando bem aqui o... O território castelístico. Vamos embora. Embora. Beleza. Estou aqui na área. Estou na área. Aquela transformada. Mais para cá. Ainda não estamos. Mais uma voada para cá. Agora. Agora conquistamos aí o território... Humilde. Boa. Agora a nossa intenção, cara. É pegar... Não sei se dá para pegar dois... Duas partes da armadura... Do set completo do Alucard, né? Mas eu já vou partir aqui para a gente pegar... Para matar a primeira... O primeiro boss, né? Para nos conceder um andar cinco relíquias. No caso... A gente precisa dessas cinco relíquias para poder enfrentar o Drácula. E também, cara... Pegar a nossa primeira parte que é a capa. Capa do Crepúsculo, né? Que é a capa original do Alucard. Que eu acho extremamente bela. Então vamos lá, velho. Por aqui. Esse bicho aqui. Vai ter um salve, né? Muito fácil, velho. Progredir no castelo aqui com esse... Wing Smash, mano. Muito bom, velho. Boa. Tem uma panterosa. Lembrando que essa pantera aí... Dropa uma espada muito forte, tá? É a katana mais forte do game. Agora o tapão, hein, filha? Erou. É só agachar na hora que for certo, ó. Se você agachar na hora errada... Tá lascado. Eita, que a bicha é pelona. Eita, calma aí, rapaz. Só eu uso espada aqui, filho. Boa. Travamento humilde. Aí, ó. Coração... De Vlad. Carregada? Carregando. Vamos lá. Vendo? Ah! Aqui, descer e... Vale. Qual é o nome da arma que ela... Que ela concede pra gente mesmo, velho, né? E a... A Yatsutsuna é lá... No Coliseu, né? Investido. Mas é uma arma muito forte. Só que eu acho a Yatsutsuna melhor. Por conta que ela é mais rápida, né? Tá catando a mais rápida que nós temos. Registro. Registro. É Fláflos. Vale. Mais um Life Max Up. Eu vou testar também se dá... Tem um bug do... Level 99 nessa versão aqui também. Como é que faz pra chegar no level 99, nerd? Eu vou mostrar pra vocês. Zaza. Aqui eu vou colocar a quebra... Quebra Spin, né? E... Pra evitar a fadiga. É, pessoal. Vai dar pra pegar duas partes sim, viu? Do Alucard. Nesse vídeo. Vai dar pra gente pegar a capa dele. E também a cota do Alucard. A capa do Crepúsculo. Capa linda na miséria, velho. Olalô. Olalô. A nossa capa brilha. RGB. Não, não é só R. Aumenta só um pouco os FPS. Lembrando que eu tô gravando aí no qualidade boa, tá? Então lembrem-se de... Colocar essa qualidade toda aí no vídeo de vocês. Se vocês conseguirem. Claro. É 1080p, 60 FPS. Porque se eu fosse gravar em 4K, velho. Não tinha porquê, né? Não tinha porquê. Um jogo do Playstation 1. Sega Saturn. Era aí, filhão. Tem que tirar a capa do... Essa cota aqui porque ela é fraca, velho. Vou colocar o peitoral sagrado aí do... do Mild. Tem dinheiro. Ah! Olha que eu apelo, viu? Parece que é comigo não, Zé. Vou conquistar aqui o mapa. Vem pra cá que vai aparecer os capirotinhos. A gente não vem pra cá agora, né? Aí vamos pra cá. Vamos com a primeira parte do nosso set. Faltam algumas. Não sei se eu vou finalizar realmente com esse set, né? Talvez sim. Não vou atrás de pegar a Krizai Green nessa gameplay aqui, não. Aqui tem... Territorio hostil aqui, ó. Tem um Hest Refresh. Tem um capiroto master. Opa, calma aí, rapaz. Os bichos estão dando muito dano, velho. Dando muito dano. É de um dança da miséria, velho. Bora. E bem aqui nós temos nossa cota, né? Segunda parte de nosso set. Essa cota é muito boa porque ela nos protege de três elementos ou é quatro. Pogo, raio. Gelo. Pintura. Tem um save. Ah sim, vai dar pra gente pegar outro... Outra relíquia, né? Do Drácula. Matsaka. No caso é aqui a múmia. Lembrando que esses cinco bosses que tem as cinco relíquias do Drácula... Isso é uma referência ao Castlevania 1 e 3. Ah, vai matar, não. Sai, sai. Lembrando que eu estou conseguindo ganhar... É... Estou conseguindo ganhar vida. Eita, peraí que meu... L7 não aguentou os meus cabelos sedazos. A atualização da lista mais gay 3.0 do Planeta Rosa. É por conta de eu estar equipado com esse aro ali, tá? Ah, rapaz, sai. Agarrar o mino alucard. Ó, é bem que... A gente está peidando, ó. É da orienta, rapaz. O Headset. Agora... Está menos hostil. Ei! Travamento afpéstico. Postela de Vlad. Tepes Drácula. Agora nós iremos para a Donde. Não me lembro. Tá. Matsaka, Matsaka. Vamos prosseguindo. Indo. Dá para a gente ir lá no... No Coliseu. E farmar. Cara, eu não quero farmar, velho. Não sei se vocês aprovariam esse farm, né? E a gameplay tem que ser interessante. Tem que ser... Tem que ser... Orgânica. Não, vem, não. Não, aqui é... Hostilidade, filho, né, amiga? Vamos botando os corvos, vai para ele. E aqui, quanto é que falta de conquistar essa área aqui? Pouca coisa. Ah, não. Tem vocês também aqui, velho. Só por dia. É como... Nenhuma desgraça. Vem só, né? Eu estou arremessando pena para mim ali ainda. Aqui? É aqui. A gente vai até lá no final. Vai ter certeza que a gente vai conquistar, né? Ó, restauração e petrificação. Maravilha. Vai ter o quê? Um Aquamarine. Vale aqui. Beleza, man. O bicho é forte. Forte o bicho é, né? Cara, aquela baforada aqui. Mais um prisma de mana. Vai ter... Vai ter... Uma azulzinha. Perfigo, aí. Verdinha. Aí. Aí não. Aí proerge. Tá ali. Liberamos mais um... Teleporto. Caraca, eu não liberei o teleporto lá de cima, não, véi. Ah, erro de trúxulo. Erro falho. Erro... Erro pouco hostil. Ó o Relocard. Você errou. Ele dá um escudo da escuridão, né? Esse bicho aí. Escudo bem bonito, véi. Boa. É. Pular do Miserável. E ali na outra sala vai ter o Azaghal. É, Azaghal. Cray. Ai. Meu crânio. E aqui é uma parede falsa. É uma parede que a gente conta os segredos pra ela. Ela vai dizer pras outras paredes. Um que mata no... No Skitlu, né? Espada. Realde. E um Opala. Não o carro, né? Mas um Opala. E será que tem o tempo, hein? Reloginho. Não, não, não. Tem, maravilha. Vai nos proporcionar ajuda. Esse bichinho aqui que dropa... A Yatsutsuna. Esse bichinho hostil aí, ó. Ele dropa duas... Duas armas bem fortes aí, aliás. É uma Sokeira. E a Yatsutsuna. Desse Soke, né? Ele droparia... Organicamente, mas... É uma arma razoavelmente rara. Eita. Humildemente, eu não gosto dessas músicas do... Do Castelo Investido, viu, pessoal? Não gosto. Acho muito repetitivas, velho. Também, né? Todas essas fases aconteceram por quê? O nome é PR, ó. No... Desenvolvimento do jogo. Sempre a Konami. As cabeças voadoras. Aqui nós temos a Gram. Espada Nórdica. Caramba. Nem lembrava dessa parede aí. Mas aqui nós temos... Lifes e Health Max Ups. Hostilidade. Aqui nós temos os três mosqueteiros, né? Não, não é tu, não. Vou botar aqui a Monergil. Ela arruma mais lenta, né? Mas... É bem efetiva. Rapaz, uma recada... Tacando na parede que eu... Sinto até dó do Alucard, rapaz. Vai ter outro save, é? Bora não. Ah! Não, bicho hostil. Bicho, aí dropa... Eu esqueci qual é os itens que ele dropa, velho. Vamos embora lá. Referencial Castilevania 3. Tá na hora do projeto Hokage agora, hein? Ui! Calma aí, rapaz. Hostilidade. Rapaz, não tá querendo fazer o seu hostil, não. Não tá querendo fazer. Aqui, aqui, aqui. Opa, calma lá. Não tá querendo fazer o seu hostil, pessoal. O jogo não tá querendo que eu roube. Dá pra matar eles de boas aqui, vai. Para de jogar isso aí, rapaz. A cifa. Ó o ladrão. Meu Deus do céu, velho. Vale. Aqui é a batalha hostil. É sentimento e amores aí, ó. Bom, e não, fi. É proibido. Um bicho tão chato, hein? Boa, matei a primeira. O ladrão vou deixar por último. O crucifixo aí é meio tronche, hein, filho? Boa. Essa aí, rapaz. Desce daí, caboclo. Boa. Fazendo um calorzinho absurdo, hein, aqui. Calorzinho hostil. Aita, bomba da peste. Pera aí, rapaz. Vira fantasma também, mano. Homem é muito forte. Beleza. Peitura da ira. A gente vai por aqui. Ó, toquei aqui, hein? Aquela parte de lá. Tem aqui também, velho. Passando aqui na hostilidade. Pra pra gente não perder o mocegote, né? E aqui, mais de boas. Mano, é muito... Mano, que eles infligem, velho. Olha que eu tô com armadura boa. Tem alguma coisa aqui? Tine, né? Cabeças. Cabecitas. E um zincão. Tem uma shuriken de búfalo. É yagil, né? Beleza. Rapaz, mas vocês... Ah, não. Isso, espada. Caraca. Espada tá ficando uma hostil, velho. Que maravilha. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pra vocês que ficaram até esse momento aqui do vídeo. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelos likes, comentários. Obrigado pela... Pela visualização mesmo, né? Pelo hype também. Tudo isso é muito importante pra manter nosso canal aí firme e forte. E é isso aí. Mantenham-se sempre humildes. E até o próximo vídeo. TRIBUTO! 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 TRIBUTO!